De novo na quebrada, mais um maluco foi Sem conhecer a Cristo, inimigo não dá boi De novo na quebrada, mais um maluco foi Sem conhecer a Cristo, inimigo não dá boi De novo na quebrada Mais um maluco foi De novo na quebrada, mais um maluco foi De novo na quebrada, mais um maluco se foi Sem conhecer a Cristo, inimigo não dá boi Conheceu o crime, a malandragem Ficou devendo, não tem massagem A passagem é só de ida, um barulho na avenida Escutei o som de tiro, lá se foi mais uma vida Conselhos foram dados, mas ele não quis ouvir Se não aceita a Cristo, inimigo vai agir De novo na quebrada, mais um maluco foi Sem conhecer a Cristo, inimigo não dá boi De novo na quebrada, mais um maluco foi Sem conhecer a Cristo, inimigo não dá boi De novo na quebrada, mais um maluco foi De novo na quebrada, mais um maluco foi Mais uma vez, os cachorros latem Nesse xadrez, é cheque mate No jogo da vida, tem que saber jogar Se não dá game over, o inimigo vai ganhar Mas eu digo a você, que o jogo pode mudar Escolha o Espírito Santo e sua vida vai mudar Longe do crime, longe das tretas Longe de feita, as mãos do capeta De novo na quebrada, mais um maluco foi Sem conhecer a Cristo, inimigo não dá boi De novo na quebrada, mais um maluco foi Sem conhecer a Cristo, inimigo não dá boi De novo na quebrada, mais um maluco foi Eu vi um maluco no bar cavando a própria sepultura Muito mal intencionado com a faca na cintura Bebendo, chapando, nervoso, gritando Falando um a pau, o cara tava vacilando A polícia chegou, aí já era Resultado negativo, duas balas nas ideia Viver sem Cristo, é isso que acontece, meu irmão Busque a Deus, encontra tempo e encontra salvação De novo na quebrada, mais um maluco foi Sem conhecer a Cristo, inimigo não dá boi De novo na quebrada, mais um maluco foi Sem conhecer a Cristo, inimigo não dá boi De novo na quebrada, mais um maluco foi De novo na quebrada, mais um maluco foi Aí, mude sua vida, meu irmão Encontre a chave da vida, libertação Jesus Cristo é a vida, salvação Mude de vida, meu irmão Deixa fluir Mude de vida, louco foi De novo na quebrada, mais um bude Sempre vu pray Aí